Muitos lançamentos sertanejos, mas não vi ninguém falando do novo álbum do cantor e compositor Almir Sater, do Amanhã Nada Sei. Pra receber seus carinhos, esperando alvorecer, depois navego sozinho. Um dos artistas mais completos da nossa música sertaneja e brasileira assina as 10 canções desse novo álbum, juntamente com os parceiros Paulo Simões, Renato Teixeira e também Luiz Carlos Sá. Atente-se a essa canção, Angu com Caroço, eu gostei demais dessa. Também tem a ave chamada Tempo, mais uma assinatura de Almir Sater junto com o Sá. Quando os malungos se encontram sobre as abas dos chapéus, e desfio histórias daquelas que não tem fim, serenamente me sinto no céu entre os querubins. A ave chamada Tempo abre as asas sobre mim. Esse álbum foi produzido aqui no Brasil, onde a maioria dos arranjos feitos pelo próprio Almir Sater, juntamente com um dos maiores produtores mundiais, Eric Silver. Então vale a pena, pessoal, conferir demais esse novo álbum aí do Amanhã Nada Sei. É o décimo álbum de carreira aí de estúdio do cantor Almir Sater, que comemora esse ano e 40 anos de carreira em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Gostaram, pessoal? Comentem aqui pra mim. Um abração. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho